MÚSICA de Mateus Oliveira MÚSICA E boas chances para Mateus Oliveira que chega mesmo a mau gol de um minuto Portanto, se falta bom. Não só A abordada rapidamente também no gol Portanto, vitória E fica bem comprido pelo terceiro gol O gol, jogar bem com Mateus Oliveira Morosamente, Mateus Oliveira pode ser um gol A defesa, a riscar, tem gol Essa capacidade de atacar sempre no espaço. Atenção para o remato de Mateus e... Que grande defesa! Mas que grande momento no futebol. Doi o máfra, Mateus Oliveira, o remato de fraco. Ajudado por Alquitocantes, Mateus Oliveira, dispara-te o pé esquerdo. A piorarem, vai bater Mateus e intervenção. Agora a ponta é livre para Mateus Oliveira. Mais um! O seu xará, sai o passe à frente. Boa antecipação do Luan Méris. Mateus Oliveira, de longe! Que defesa! Muito bom, tanto bem o máfra sem bola. Uma vez mais tem conseguido. É, de facto, condicionar muito os atrasados. Muito bom! Atenção ao passo do Mateus Oliveira. Vai chegar primeiro, Rodrigo Martins. Está isolado, Rodrigo Martins! Mateus Oliveira. Equipe plana. Mas já teve uma excelente possibilidade para faturar, para fazer gol neste segundo tempo. Boa jogada de Mateus Oliveira. Boa jogada de Mateus Oliveira, a trabalhar com o Kiko Alcântio. Boa aparecida. Caldinho, sobra do Robson. Domínio do Mateus. Bota na frente o Mateus. Tenta o drible. Usa o corpo. Boa jogada do Mateus. Robson. De novo o Mateus. Trabalhando no meio com... Com a linha de cinco, depois o Pedro Augusto e o João Pedro e os três jogadores no preto. O Dantas na meia-esquerda, o Agra na meia-direta e depois o Dada a chope. E depois se for a bola ali para o Mateus Oliveira. A sair agora a sair o Mafra ali pelo lado esquerdo. Mateus Oliveira, 27 anos, o que já passou pelos... Pelo Sporting, grande cruzamento, a bola para a França. Aqui com o Mateus Oliveira, grande passe do Mateus Oliveira. O Mafra ainda pode fazer aqui mais uma alteração e via ali no banco o João Boulart a ser preparado para entrar. Ele é no central, mas poderá ir lá para cima. Vamos ver se é para jogar lá no ataque dos turnos distantes. Abenção, lateral. É isso, vinte e três, do Benfica. A fazer a sua segunda época. Um lance normal. Eita, que isso! O Zé Lá Primoira não contactou com a funda. Mateus Oliveira vai ser agarrado. Vai ter as frisões, porque o Cartão Borel... Está sempre atrasado. E o Bragantino manda aqui, olha lá. Mateus na jogada individual, boa bola. Lembra? Lembra? Lembra o lance do Robson, um pouco antes do gol do Filipe Briseu? Apastou o Camacho do quarto escalão. Depois o Leixões da segunda liga. Deveu, o Brian na primeira liga e o Iwame. O Tólo do Ceara é para 31% e o Anderson, o Dornado este atentou. Acabou errando a trava. Roveu o Dora, está buscando. Acontece muitas vezes com muitas equipes. A Jacky a perder a bola outra vez. Vai ter que lutar muito para o Faroes. Ataca a equipa do Mapra. Uma limpiada para a Carinha. Eleverto. Senna. A tocar para Samo. Chico, vamos jogar com muita força em Brian Rochecho. Honduranho. E aí 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 E aí